E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, Casal Notícia no ar. Aproveitando aqui o ensejo, quero convidar vocês a participarem do canal Nordeste é Vida. E também você que não é inscrito do canal do Chico Museu TV Cultural, se inscreva lá gente, para que o Chico Museu venha bater os 2 milhões de inscritos e também no Casal Notícia. E aí vamos ao comentário e eu convido aqui a minha esposa para fazer o comentário de hoje ao seu Patônio. Olá pessoal do canal, vamos para o comentário de hoje. E o comentário de hoje é sobre a entrega da casa, a entrega oficial, que estamos todos ansiosos. E vamos falar aqui como vai ser essa entrega da casa aqui para vocês. A gente está muito feliz com a evolução do seu Patônio e vendo também a casa que está ficando linda. Uma casa pequena, mas muito acabadinha, muito bem decoradinha, bem dividida. A gente está vendo que está ficando linda a escolha da cerâmica, que com certeza é uma cor que o seu Patônio gosta, cor de barro, como ele sempre falou. E o banheiro também, cor de madeira e cor de barro, que o seu Patônio gosta dessa cor. E a gente está muito feliz com o desenvolvimento da obra da casa, do seu Patônio. E na expectativa aí da entrega da casa. E a entrega da casa vai ser emocionante. Vamos falar aqui o porquê para vocês. Isso mesmo, né meu povo. A gente tem colocado muitos vídeos, o Casal Notícia tem colocado muitos vídeos. E até ali no próprio canal do Chico Museu. A gente ali, né, sempre olhando os comentários, gente. A gente percebe aí que nos comentários, muitos comentários, né, não... Muito ansioso aí pela entrega da casa, né. Como, o porquê dessa entrega da casa, o pessoal aí tem comentado. Porque há um desejo mesmo aí, né, do povo ver ali a reação do seu Patônio dentro da casa. Como é que o seu Patônio vai se portar diante do luxo. Acredito que é por causa disso, né, que as pessoas comentam tanto. Não vê aí a hora do seu Patônio entrar na sua casa nova, gente. Porque o seu Patônio, ele realmente nunca teve luxo na sua vida. E eu acho que por esse motivo, as pessoas estão tão ansiosos por essa entrega da casa. Não é isso, meu amor. Isso mesmo, e a gente vê, né, o Chico Museu falando ali com o seu Patônio, né. Que a casa é dele, em breve vai ser a entrega da casa. E seu Patônio ri um pouco, né. Lá no fundo, o seu Patônio sabe que a casa é dele. E a nossa expectativa é que a casa esteja pronta aí, né. O quanto antes chegue a energia, as portas sejam colocadas. Pra fazer, o Chico com certeza vai fazer uma entrega aí bem legal da casa do seu Patônio, né. Com ele, com certeza vai vir muita visita. Como a gente viu no último vídeo aí, foi o Chico Coeb, né, visitar lá o seu Patônio. E a gente fica muito feliz porque ele tá, de uma certa forma, interagindo ali com as pessoas. E a entrega da casa está sendo muito esperada. A gente vê bastante comentário, o pessoal também entrando em contato com a gente. Pra saber mais ali sobre a entrega da casa. E vai ser as mil maravilhas. Não sabemos se a outra casa já vai estar derrubada. Mas vai acontecer a entrega da casa, né. Teve um ponto ali que o Chaguinha colocou. Que foi bom, né, estratégico. Que ele falou assim, ó, a cama vai estar lá. Você dorme lá e quando você quiser vir pra cá, você vem. Então, foi uma coisa boa porque o seu Patônio, né, vai ficar ali na expectativa que pode ficar numa casa ou em outra, né. Então, isso é bom. A gente quer o conforto aí do seu Patônio. Isso mesmo, né. E eu quero agradecer pelo carinho de todos vocês. E já aproveitando, não perca o próximo vídeo. Vai estar incrível. Obrigado. Isso mesmo, deixe seu comentário aqui. Se você está aí na expectativa da entrega da casa ou não. Coloque aqui nos comentários um cheiro no coração de todos. E até o próximo vídeo.